Trocando o assunto agora, as mudanças no trânsito da Alameda Rio Branco, aqui em Brubenal, completaram duas semanas. Nós já fomos algumas vezes para mostrar como essas alterações estão sendo encaradas por pedestres e motoristas. Ontem, a nossa equipe foi até lá para conferir o que os comerciantes estão achando. Reportagem efetuada pela Viviane Weingknecht, com imagens de André Polfo, na tela. José trabalha há quase 10 anos nesse estacionamento que fica na rua Engenheiro Rodolfo Ferraz. Ele diz que teve uma considerável redução no movimento desde que a rua deixou de ser mão inglesa e passou a ser mão única. Aqui já faz uns 5 anos atrás que essa rua era mão inglesa, eu pegava bem o fluxo do Santo Isabel, da rua 7 de setembro. E agora, tendo em vista com essa mudança aí, ficou uma mão só, sentido Nereu Ramos, Morro da Companhia. E o fluxo aqui baixou muito, muito, muito. Eu acredito que uns 80%, 85% do meu movimento. Já aqui na Alameda, o problema seria outro. A perda de vagas no estacionamento rotativo, já que foi incluído uma ciclovia no local. Nós tínhamos, todo ao longo da rua da Alameda Rio Branco, um estacionamento que o público utilizava para se locomover ao comércio ou para o trabalho. Esse público fluía pela Alameda Rio Branco, fluía em frente aos nossos comércios e os outros comércios que também sentiram essa dificuldade. Foi implantado um binário, foi implantada uma ciclovia. Eu não sei para quê, tá? Claro, para a bicicleta transitar. O que se pode ver é a bicicleta transitando pela calçada. Haja visto que essa calçada aqui, como se percebe, ela tem uma largura além do necessário para o transiunte, para o pedestre, e podia compartilhar com as bicicletas. Segundo o secretário de Planejamento, a substituição é necessária e deve trazer mais benefícios quando o projeto for concluído. Nós tivemos em conversa durante os últimos seis meses com lideranças da área empresarial, comercial da cidade de Blumenau, e que justamente apostaram nesse projeto. A retirada da vaga de estacionamento particular da via pública é uma tendência nem só nacional, mas mundial. Evidentemente que é uma área muito importante da cidade para estar reservada para poucos indivíduos. Realmente nós temos que fazer, primar pelo atendimento à coletividade do que à questão individual. O comerciante alega que ainda não ficou claro como o projeto vai funcionar na prática, e por isso os lojistas estão se mobilizando. O que nos revolta é o fato de nenhuma autoridade vir aqui nos explicar ou detalhar o que se pode fazer para conviver com essa mudança, e nos dar um alento comercial. Porque a persistir essa queda, nós somos obrigados a fechar as portas, como já muita gente já o fez. A alternativa justamente é a questão de bolsões de estacionamento, que a pessoa possa, o incentivo à criação de áreas de estacionamento específicas, para que a pessoa tenha condição de ter uma boa caminhabilidade e estacionar seu carro em determinados locais e poder caminhar, sim, com tranquilidade e com acessibilidade no centro da cidade. Quem também não gostou das mudanças foram os taxistas, com deslocamento maior para chegar ao final da Alameda, por exemplo. O excesso de veículos aqui, que acumulou tudo aqui, todos os carros que vêm de lá, afunila tudo aqui no começo da 15, esse que é o problema. E a volta que a gente tem que dar para pegar passageiro no começo da Alameda, lá no final. Isso demanda um tempo maior de quanto tempo, assim? Mas depois com esse trânsito aí, a gente chega a levar até 15 minutos para chegar no final da Alameda. Em determinados momentos, dá uma sensação de que há um grande volume de veículos e realmente existe naquela região, porque ela traz justamente para o centro da cidade. Mas, salvo algumas situações extraordinárias, o fluxo é permanente e constante, embora lento. Então, em questão de 8 a 10 minutos, a pessoa ultrapassa aquelas quadras que envolvem a Rua 7 de Setembro. Evidente que esse sistema todo é muito frágil na região central, porque comporte só 3 vias, 3 ruas. E o que acontece com isso? Se um veículo quebra, se dá um pequeno acidente, muitas vezes dá grandes transtornos, porque é um gargalo que tem no fluxo de veículos. Mas, enfim, o binário foi bem aceito pela população, essa nova dinâmica de trânsito está funcionando, precisa de alguns ajustes que estão sendo feitos e um monitoramento agora da Secretaria de Planejamento e do próprio CETERB.